Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém-Fará E esse vídeo, meus amigos, é pra você que começou a ver a série da Netflix Está cheio de dúvidas sobre o mundo de One Piece, mas tinha medo de perguntar Então é pra você esse vídeo aqui, me acompanhe E claro, vale um seguinte aviso, tá? Esse vídeo aqui, como eu bem falei logo no início É pra quem está interessado em aprender um pouquinho mais sobre o universo de One Piece Sem saber de muitos detalhes e muitos spoilers Então pode ser que os fãs mais inveterados da franquia e tudo mais Podem achar inclusive esse vídeo muito básico E justamente por isso que eu estou avisando que o vídeo é pra quem está começando a assistir a série da Netflix Ou quem teve interesse pela série e está de repente começando a ver agora os animes De repente comprou o mangá, como esse aqui que eu tenho em mãos Que é a última coleção da Paninha, o 3 em 1 Que está saindo todos os volumes de One Piece que ela está publicando agora Também nesse formato Eu vou deixar inclusive o link na descrição se vocês quiserem e tiverem interesse Fazendo isso, vocês ajudam o canal de forma muito pai d'égua Quer ajudar mais? Se inscreve logo aqui, nem perde tempo Logo, dedo no like, se inscreve Ativa o sino, enfim E outra coisa também Estamos nas redes sociais Lá no início, lá estava os nossos links Na descrição da nossa comunidade Está tudo direitinho lá Quem é de Instagram Vai de Instagram Quem é de Facebook Nós temos um grupo também no Telegram Pra discutir muitas coisas dos lançamentos Que a gente faz aqui Que a gente produz esse conteúdo bem bacanudo pra vocês Então, nos encontrem por lá Garanto que vocês não vão se arrepender Sabe o que é que vocês não vão se arrepender? É ficar com a gente nesse vídeo até o final Porque, além de eu explicar os principais elementos de como funciona esse mundo de One Piece Eu vou discutir também, lá pelo final Alguns dos maiores mistérios Que cercam essa franquia longeva De mais de 26 anos agora Que a saga foi criada por Ishiro Oda Então fica com a gente até o final Que eu vou discutir com vocês também Alguns dos principais mistérios Mas, obviamente, respeitando De novo, é pura especulação de fã Mas fique com a gente até o final Que a discussão vai ser bem bacana Aí chega de papo, vamos pro Interessa, né? Como eu falei No primeiro vídeo Em que nós fizemos a resenha sem spoiler Da série, da Netflix Eu comentei um pouquinho sobre as origens Do mangá E eu pretendo passar, sabe, bem rapidola Sobre essas origens e tudo mais Pra gente ir escalonando A história E os mecanismos Como é que o Tiro Oda construiu esse fantástico mundo Então, como todo mundo já sabe aqui Ele construiu Criou a série One Piece Em 1997 Lançou o mangá Em 1999 Lançou o primeiro anime Nem preciso dizer, né? Eu já falei lá naquele vídeo Eu vou deixar o link na descrição Card Vai ficar o link no final da tela também E eu vou lembrar vocês disso, inclusive Em que eu falo um pouquinho mais Sobre a origem do anime Do mangá E também Falo mais alguns detalhes também Sobre a série Impressões Então, convido vocês mais uma vez A irem lá assistir Não tem importância não Eu espero aqui Aí vocês podem voltar Pausa o vídeo Depois volta pra cá Que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês Beleza? Vamos continuar aqui Tanto o mangá quanto o anime Tem mais de mil episódios, pessoal A série ainda não acabou Pra você ter uma ideia Essa primeira temporada agora Que a Netflix fez De oito episódios Ela conseguiu resumir Cem animes Que é a primeiro arco Que é o East Blue Então, pra quem tá assistindo A série da Netflix Tá muito bem servido De One Piece, sim Muito resumido Bem concisa Contém muita coisa Do mundo Do fantástico mundo Criado por Ishiro Oda Então Quem for na série Vai tá bem servido também Tá legal? E quem quiser se aventurar Pelo mangá e pelo anime Mas tá melhor servido ainda, né? Porque tá em muito mais detalhes Muitas mais curiosidades Enfim Mete a cara no mundo Que você não vai se arrepender E nós vamos conhecer esse mundo Através justamente De Luffy E da sua tripulação Os Mugiwaras Ou os Straw Hats Também conhecidos Como chapéus de palha Luffy É um jovem Aprendiz de pirata Na realidade E tem um sonho De tornar o rei dos piratas Pra isso Ele precisa Do básico, né? De uma tripulação E de um navio E é justamente Em busca disso Da busca pelo sonho dele Que ele vai encontrar A tripulação dele Que nessa primeira temporada Tanto dos mangás Quanto do anime Quanto da série da Netflix Ela gira em torno Dos primeiros cinco Que seriam Usopp Nami Sand Zoro E Luffy Ah, claro Não vamos esquecer Do Gun e Mary, né? Que é o navio Não se espantem Que na imagem Que eu tô mostrando aqui Pra vocês É só pra despertar Um pouquinho da curiosidade Como eu bem disse Pra vocês Na primeira temporada A primeira formação Tem cinco integrantes Contando com Luffy Só que Essa tripulação Ela vai aumentar Ela vai, na realidade Duplicar Ao final da saga Só que Eles terão também Durante as histórias Durante as aventuras Eles terão Inúmeros outros Integrantes Honorários Vamos dizer assim Que eu não vou falar aqui Porque eu não vou entregar Spoiler, né pessoal? E com base nessa primeira formação Eles saem pra explorar Esse fantástico mundo Que fantástico mundo Seria esse Cercado por piratas Várias ilhas Vários, né? Vários mundos Dentro do mundo De One Piece É simplesmente fascinante E é uma coisa Que é muito interessante aqui Um dos maiores motivos Da saga Fazer tanto sucesso É que ela abraça Sabe? Com muita propriedade Dos atores Que são no mínimo Antagônicos E que seria justamente o quê? O absurdo E a verossimilhança O absurdo Obviamente Pela forma fantástica Como esse mundo Nos é mostrado Quer seja através Das cores Das arquiteturas As tecnologias Cada mundo Tem uma inspiração Ora calcada Na realidade Ora calcada Na fantasia Na literatura O Ishiro Oda Ele usa Diversos elementos Durante toda a sua saga Os mais de mil Capítulos de Mangá E mil episódios De anime Para explorar isso Sabe? Ele usa referências Entre os popstars Ele usa referências Fotográficas De diversos mundos Arquiteturas De países Da nossa realidade Ele utiliza Para retratar Determinadas Civilizações Então tudo isso Como eu bem disse Ele usa o absurdo Para extrapolar A realidade Mas ele não tira Os pés do chão Justamente na situação Da mensagem Da busca pelo sonho Da defesa Do mais fraco Indentimento Do mais forte Do combate ao racismo Ao preconceito As ditaduras As grandes corporações Por que não dizer também? Então justamente Eu acho que esse É um dos principais motivos Da série Apesar dela Apelar muito Para o lúdico Para o exagerado Isso é justamente O pé no chão Que faz com que Os fãs dela Não larguem ela De jeito e maneira E esse mundo pessoal Ele gira Em torno Da exploração Das ilhas E dos oceanos E esse mundo Também Ele tem Várias características Únicas Como por exemplo Ele ter apenas Um único continente Chamado de Red Line A Red Line Pessoal É uma única Faixa de terra Que gira Literalmente Ela cobre Todo o globo Partindo ele Praticamente no meio Perpendicular a ela Existe A Grand Line E a Grand Line Pessoal Só para dar um adendo Aqui Ela é Literalmente Uma faixa de oceano Como eu falei para vocês Ela corta Perpendicularmente Esse continente Da Red Line É uma faixa de oceano Que Os mares São tão bravios São tão rebeldes É uma área Tão perigosa Cercada De feras marinhas Seres mitológicos E áreas Indon exploradas Ainda Que nem uma piada Ela está Os poucos mapas Que existem Nesse fantástico mundo São literalmente Disputados a tapa Inclusive um deles É um dos motivos Da maior briga E busca Da tripulação Do chapéu de palha Na primeira temporada Então Se preparem Que nessa Grand Line Quando eles conseguirem Adentrar nela Vai gerar Sagas ainda mais Sabe Mirabolantes Cenas de luta Fantásticas Nós vamos conhecer Inclusive A escala de poder Que Luffy Precisará Alcançar Para poder Singrar Esses mares Que eles ainda Não estão preparados A Grand Line A Grand Line É uma faixa De oceano Que corta ela Perpendicularmente Literalmente Dividido o mundo Em quatro Quatro oceanos Norte Oeste Leste De sul Esses quatro oceanos São justamente O grande parque De diversões Que Shirooda Bota Todos os nossos Protagonistas Para brigar Para conhecer As fantásticas Mundos As fantásticas Ilhas Que a criatividade De Shirooda Sinceramente Aparenta Não ter limites E dentre Esses quatro oceanos Existe Uma das lendas Que vai mover Inclusive O sonho De um dos integrantes Que é um Cozinheiro Sanji Ele tem o sonho De conhecer Um mar misterioso Uma lenda Viva Chamada All Blue O All Blue É um ponto Que ninguém conhece ainda Onde teoricamente Os quatro oceanos Se encontram Dito isso pessoal Essa lenda Que ainda É considerada Lenda Sem entregar spoiler Como eu já bem disse Para vocês Ela vai mover o sonho Não apenas do Sanji Mas também De grande parte Da tripulação Já que o sonho Deles É ser livre Esse é o maior Significado Do que é ser um pirata Por Luffy E por Tabela Para sua tripulação E essa liberdade Inclui conhecer os mundos Todos esses mundos Nós vamos ser apresentados Durante todos esses capítulos E eu espero sinceramente Que a série da Netflix Nos mostre Pelo menos a maioria Ou os que vão mover As grandes sagas Então Esses mundos dentro Do One Piece É que a meu ver É o que faz a série Sabe Até hoje Se manter Viva e pulsante Porque É justamente Como eu bem disse Através do absurdo E da verossimilhança É que a Shiro Oda Nos apresenta Esses fantásticos mundos Que horas aparentam Ser tão parecidos Com o nosso E do nada Nunca pareciam Ser tão diferentes E só tem uma coisa Mais fantástica Do que todos esses mundos Que é justamente A população Que habita Nesses mundos Os povos De One Piece Se preparem Para conhecer Seres voadores Mundos das fadas Homens peixes Anões Míticos Gigantes Lendários Tudo isso Sempre Com a balança Pendendo Entre o absurdo E a verossimilhança Pois Em Shiro Oda Ele utiliza Muitos paralelos Inclusive Até religiosos Para tentar retratar As origens Dos povos A origem Desse mundo Fantástico Também Que Acreditem Eu já estou No episódio 800 E lá vai alguma coisa E ainda é um mistério Para mim E eu acredito Que também É para a maioria Das pessoas Que inclusive Está assistindo O anime Ou leu o mangá Mais lá adiante E obviamente Nesse fantástico mundo Que não faltam São seres variados Dos mais variados Poderes Das mais variadas origens E a principal delas São as Akumanomis As frutas do diabo Fruta do debaude Porém Eu já falei Um pouco sobre elas Num outro vídeo Então eu não vou Me delongar aqui A única coisa Que eu posso Complementar Do que eu não falei Na última vez É que Cada pessoa Ela só pode comer Uma fruta Eu não vou falar mais Porque de novo É entregar spoiler Mas por enquanto Fiquem com essa regra básica Obviamente pagando o preço De não poder mais Nadar no oceano Sob o risco De se afogar E nesse fantástico mundo Também Vou complementar Com mais uma Informação Existe uma criptonita Para a Akumanomi Além do oceano Que são Metais Raríssimos De que apenas O governo Na realidade Tem acesso Que são os Kairosex E são pedras Que tem o mesmo Efeito Que os mares Inclusive Do que são feitas As prisões Quando eles Prendem os piratas Ou as pessoas Que detêm Esse poder De Akumanomi É em celas Com o Kairosex Que eles conseguem Prender esses seres E esse mundo Teoricamente É protegido Ou deveria Ser protegido Pela marinha São eles Que são responsáveis Por policiar Todo esse fantástico mundo E por tabela As ilhas E esse continente Também E nesse mundo vasto A marinha Precisa de auxílio Pois apenas A força dela Não é suficiente E ela solicitou Auxílio inclusive Dos piratas Mais fortes Da região Dando literalmente Autorização Para que eles Pudessem cingrar Esses mares Desde que obviamente Pagassem o devido Tributo para o governo E esses piratas Ou melhor seria dizer Corsários São chamados de Chique bucais Chique bucais Como eu falei pra vocês São piratas Autorizados pelo governo Para existir E também exercendo Ali uma certa Autonomia Sobre algumas áreas Ali Que estão Sobre a sua proteção E quem que concede Essa autorização Para os chique bucais Senhores Quem é que manda Na marinha É o governo mundial Governo mundial É uma cúpula Composta de Cinco senhores E esses cinco senhores Que literalmente São os verdadeiros Primeiros ministros Vamos dizer assim São quem governam Realmente Esse fantástico mundo Eles tiveram Essa autorização Para governar Concedida Por 20 reinos E dentre esses reinos Existe uma categoria De realeza Especial Chamada São literalmente Pessoas que acham Que foram tocadas Por deuses Ou melhor Eles acreditam Que são descendentes Diretamente Dos deuses Esse é o nível De piração Que existe Na cabeça Dessa galera E que infelizmente Não existe Só da realidade De One Piece Mas nem só de marinha E chique bucais Vivem os quatro mares Do universo De One Piece Existem os piratas Fora da lei Tem entre eles Os mugwaras Os chapéus de palha E muitos outros piratas Que nós vamos conhecer Vão ser apresentados Durante os episódios Mas também existem Os joncos Os imperadores piratas Esses são os piratas Mais fortes Desse mundo Tão fortes Que mesmo com o governo Declarando guerra a eles Eles são temidos Pela marinha Pelo chique bucais E por todo o mundo Em One Piece Esses joncos Eles vão Literalmente Dar o que falar Durante a saga E eu não vou falar Mais sobre eles Pois isso seria Entregar demais E como falar Dos imperadores Sem falar Do maior de todos O mais lendário O rei dos piratas O finado Gold Roger Gold Roger Foi o único pirata Dentre todos Que conseguiu obter A mítica lenda Tesouro misterioso One Piece Tesouro esse Que no dia da sua morte Foi decretado E quando ele adquiriu Esse poder Esse tesouro Ele foi literalmente Taxado como inimigo público Número um Desse mundo Do governo Infelizmente conseguiu Detê-lo Sobre causas misteriosas E o executou Em praça pública Mas antes de morrer Gold Roger Anunciou que a existência Desse tesouro Não apenas era real Como ele disse Que o tesouro Está escondido Em algum lugar Da Grand Line E obviamente O próximo rei dos piratas É quem conseguir Para descobrir Aonde está Esse One Piece O que nos leva Diretamente A um dos mistérios Que é Afinal de contas O que deve ser Esse One Piece Será que é apenas Um tesouro Será que é uma joia Será que possuir Um tesouro desse É realmente Ter posse De um artefato De grande poder E mais ainda Será que é um artefato Pois como eu falei Lá no início O governo Ele não quer Que a população Conheça as origens Da criação Desse mundo E grande parte Mais vendido Mais vendido No mundo E é a segunda História em quadrinho Mais vendida Também E daqui a pouco Vai ser a primeira Também Já falo isso Para vocês Lá naquele vídeo Mas claro E Shiroda Ele deixa muito Bem claro Que independente Do que é One Piece Nada na sua vida Nada na sua vida É com base Justamente nisso Que vai girar Todo o grande Mote Da série De One Piece Independente De ser mangá Anime Ou série live action Mas digam aí Vocês querem que eu explore Um pouquinho mais Desse mundo Até mesmo Com um pouquinho Mais de spoiler Eu vou aguardar Muito o comentário De vocês Pois ele é muito Importante para a gente Ele é justamente Inclusive o que guia O nosso set list Aqui Do que a gente Prepara de conteúdo Para vocês Pelo que vocês pediram Obviamente A gente passa na frente Existe uma esteira De produção Mas vai depender Muito também Daquilo que vocês querem Então Comentem Diga o que vocês querem Quais são os elementos Aqui que eu falei Que mais vocês querem Que eu aborde Mais lá adiante Mais os animes Mais os mangá Querem que eu fale Um pouquinho mais da série Dessa vez com spoilers Comenta Fico aguardando aqui Muito Esse retorno de vocês Assim como o like A inscrição E até o próximo vídeo Pessoal Bocha abraço Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.